Olá, tudo bem com vocês? A Profita é de volta para a nossa aula de artes agora. Nossa aula de artes hoje, ela vai ser na apostila, né? Nossa apostila nova chegou, então a gente vai fazer as atividades da apostila e vamos discutir um pouquinho sobre a proposta, o conteúdo que a apostila está trazendo para nós hoje. Bom, na apostila hoje nós temos um texto, né? Que vai falar sobre uma forma de arte, uma forma de expressar a arte. Uma mensagem, como que as mensagens podem ser transmitidas através da arte, né? Então aqui diz assim na nossa apostila, um dos fundamentos básicos para considerar uma produção como arte é ter um propósito, ou seja, a intenção do autor. Dessa forma, o artista ao produzir uma obra tem a intenção de se expressar por meio de uma linguagem ou expressão artística e gerar uma mensagem. A mensagem na arte pode ser explícita ou implícita. Então, quando vocês lerem o texto aqui da apostila, que fala sobre a mensagem explícita e implícita, vocês vão ver como que acontece essa produção de arte em cada uma dessas formas. Como que é feita a mensagem, como que é transmitida. A prof vai lendo aqui e vai explicando para vocês, tá bom? Então, a mensagem explícita é direta, objetiva, de fácil compreensão. Esse tipo de mensagem está associada a obras figurativas, ou seja, que tem uma figura ou imagem como referência. Por isso que já diz explícita, que está ali a amostra, que a gente pode ver ela, né? Porque está através de figura ou de imagem, mas que tem uma forma, um desenho que a gente consegue interpretar, vai interpretar. A imagem acima é um exemplo de obra figurativa, que é essa imagem aqui, ó. Essa imagem é uma obra figurativa, né? Se nós olharmos ela, a gente consegue ver o que ela está representando, né? Uma pessoa do sexo masculino, um guerreiro. Então, a gente consegue identificar o que está representando nela. Então, ela é uma obra figurativa, pois é uma representação de um personagem de um anime, desenho animado japonês. Ela é uma mensagem explícita por trazer uma obra com uma figura como referência, ou seja, figurativa. Podemos perceber que ela representa uma figura humana, mesmo que não apresente traços realistas, ou seja, semelhantes a uma pessoa de verdade. Então, como a Pro falou, ela é explícita, porque mesmo ela sendo a imagem de um super-herói, né? Que nem é sempre igual aos traços de um ser humano, mas ela representa a figura de um ser humano. Então, a gente consegue ver, saber o que ela está querendo dizer, qual que é a mensagem que ela está transmitindo. Já na mensagem implícita, é diferente um pouquinho. Desculpa, eu vou mandar mais um exemplo de mensagem explícita. Por exemplo, quadro. Um quadro que tem desenhado uma paisagem. É uma obra explícita, porque está mostrando a paisagem lá no quadro, né? Uma caricatura. Uma caricatura também. A caricatura é outro exemplo de obra explícita, porque ela está mostrando o rosto de uma pessoa, mesmo que não de forma igual, tal qual, mas ela está mostrando a figura de uma pessoa. Então, esses são exemplos de obras explícitas. Agora aqui, a gente vai falar um pouquinho da mensagem implícita das obras. Então, o que é a mensagem implícita? A explícita é quando a gente consegue olhar e já perceber o que a obra está querendo dizer, aquela obra de arte. A implícita, nós vamos ter que imaginar, interpretar, pensar e analisar o que o artista quis dizer com aquela obra. Então, a mensagem implícita é indireta, subjetiva e traz questionamentos. Quando nos deparamos com esse tipo de mensagem, nos perguntamos o que a obra representa ou criamos hipóteses, afirmando que tal coisa, que parece tal coisa ou dizendo o que achamos que é. Por exemplo, essa obra aqui que vocês têm na apostila. Se vocês olharem o desenho, é um desenho que nós chamamos de abstrato. Então, vocês estão conseguindo, se você só olhar, você imagina o que o autor desenhou aqui? O que ele quis representar com essa obra? Não, né? A gente tem que ficar pensando. O que será que ele quis representar? O que será que ele quis dizer com esses desenhos? Com o formato das figuras? Com as cores? Então, é uma obra implícita, porque nós precisamos interpretar ela e usar a nossa imaginação. Uma mensagem implícita geralmente está ligada a uma obra abstrata, que é uma produção artística sem um conceito concreto. Ou seja, você não consegue associá-la a uma figura ou imagem de referência. Uma obra abstrata possui formas ou movimentos aleatórios ou figuras geométricas. Na obra acima, por exemplo, não existe uma forma concreta, ou seja, não podemos definir que há uma determinada figura ou uma imagem previamente conhecida, uma vez que ela é composta apenas por formas geométricas e cores aleatórias. As mensagens explícitas e as implícitas também são aplicadas na música. Quando há figuração dos sons, geralmente por meio da letra, temos uma figuração da música e é estabelecida uma mensagem direta, ou seja, uma mensagem explícita. Então, a gente vai ter essa mensagem implícita não só nas obras de arte, nos desenhos, quadros e figuras, mas também em outras obras como a música, porque a música também é considerada uma obra de arte. Então, por exemplo, se vocês fizerem um desenho usando formas geométricas, apenas cores, que não, por exemplo, vocês não vão desenhar uma casa, vocês vão desenhar um desenho que tenha alguns triângulos, retângulos, mas que estão colocados de forma aleatória. Vai ser uma obra de arte implícita, porque não vai dizer para a gente o que vocês estão desenhando ali. Agora, vocês desenham, por exemplo, a casa de vocês, vocês vão desenhar a casa de vocês. Vão usar também triângulo, retângulo, mas está representando uma forma que a gente já conhece, que é uma casa. Então, por isso que se chama obra de arte explícita, porque a gente consegue imaginar e saber o que é. Agora, quando a gente não consegue imaginar, descobrir o que é, que tem que ficar se perguntando o que o artista quis representar, é porque vai ser uma obra implícita, tá bom? Onde a gente não sabe qual é a mensagem que o artista quer transmitir. Então, qual que é a proposta da aula de hoje de artes? Eu quero que vocês façam um desenho, vocês vão fazer um desenho no caderno de desenho de vocês, de uma obra ou implícita ou explícita. E aí, vocês vão ter que falar se essa obra é implícita ou explícita, para a gente saber o que vocês desenharam aí. Por exemplo, se vocês desenharem uma paisagem, ou vocês escolherem desenhar pessoas, ou escolher desenhar um carro, um caminhão, ou flor, uma flor bem bonita, as meninas que gostam mais de desenhar flor, geralmente traz uma mensagem explícita, isso que vocês estão desenhando. Agora, se vocês fizerem um desenho, tipo esse aqui, parecido com esse, que não tem algumas formas certas, corretas, que use triângulo, retângulo, cores variadas, mas que não pareça com nada que vocês conhecem, aí vai ser uma obra de arte implícita. Certo? Todo mundo entendeu? Se tiverem dúvidas, só mandar um oi para a prof. lá no Whats, tá bom? Peçam para a mamãe mandar e a prof. explica. Combinado? Certinho? Beijinhos e até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.